Vale muito a pena você escolher investir na educação. Com certeza o retorno vai vir. Olá, eu sou Leandro Soares, sou designer de interiores. Eu acho que se eu tivesse voltado um pouquinho no passado, eu não teria nem feito comunicação. Eu já teria feito direto designer de interiores. O Senac foi importante nessa fase de se encontrar profissionalmente. Com certeza eu teria feito designer de interiores a principal fonte de renda e a minha principal formação. A minha experiência com o curso técnico foi maravilhosa. Eu não conhecia a metodologia do Senac, foi o primeiro curso que eu fiz, mas eu gostei. Tem laboratórios adequados para a gente aprender a fazer desenhos. Tem laboratório para a gente aprender a utilizar os equipamentos, os softwares que a gente faz, as plantas técnicas. As aulas em campo são muito importantes para a nossa área, porque a gente tem que conhecer com o que vai trabalhar. E a gente também tem essa facilidade ao ingressar no curso técnico no Senac, porque os professores levam a gente para visitar obras, para visitar lojas. No ano de 2021, eu e mais duas alunas, a gente criou uma empresa. E a partir dessa empresa, a gente começou a pegar projetos. Cada um seguiu com seus projetos individuais e escolheu design de interiores no Senac foi fundamental. Para hoje, eu já ter uma cartela de clientes, já poder oferecer meus serviços como design de interiores. Você que está pensando em se qualificar, vale muito a pena você escolher, ter uma profissão, você investir na educação. Com certeza o retorno vai vir.